Nosso convidado de hoje é o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Bem-vindo, senador. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Senador, o PT foi atingido por escândalos, como eu acabei de dizer, e pelo impeachment da presidente Dilma. Qual que é o impacto para a legenda e para as esquerdas mesmo do país, os movimentos sociais, qual o impacto que terá? Olha, primeiro falar da injustiça desse afastamento da presidenta Dilma. Você pode dizer tudo do governo da Dilma, menos que ela é uma pessoa desonesta. Tanto é que não teve uma acusação pessoal contra ela. Eu fui líder daquele movimento Os Caras Pintadas do Colo. Aquele foi um movimento completamente diferente. Naquele momento teve uma CPI e a CPI descobriu contas operadas por PC Farias que pagavam despesas pessoais do colo, da mãe dele, da mulher dele. Era desvio pra ele. A Dilma inventaram essa história de três decretos de crédito suplementares que todo mundo fez, que todos os governadores, todos os presidentes, porque não era ilegal, e as tais pedaladas. Um congresso que não tenha autoridade moral pra afastar uma presidente por esse motivo. Primeiro, então, eu quero falar da minha inconformidade. Até agora eu não consigo aceitar o que eles fizeram. O próximo período vai ser um período de muitas lutas de rua e no parlamento. Porque a agenda que o Temer quer impor é uma agenda muito radical de retirada de direitos de trabalhadores e de congelamento de recursos de educação e saúde. Ele tá falando na PEC 241. A PEC 241, eles vão tentar colocar agora como teto do gasto a inflação do ano anterior. Pra você ter uma ideia do que significaria isso, hoje, no ano passado, 2015, nós gastamos 103 bi em educação. Se essa PEC existisse há 10 anos, ou seja, de 2006 a 2015, o gasto iria ser de 31. Ao invés de 103, 31. Na educação, que o gasto foi de 102, seria 65 bi. Então vai ter um efeito terrível na minha avaliação. O senhor tá considerando que essa, digamos, essa convergência da questão das propostas do Michel Temer que fazem convergir grupos de esquerda, que isso pode ser um fator de união das esquerdas e de luta comum? Eu não tenho dúvida que sim. Nós vamos nos unificar para derrotar essa PEC 241, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Tem outra coisa. Eles estavam trabalhando com a hipótese do Temer afastar a Dilma definitivamente e tá tudo resolvido. O que a gente viu foi o contrário. As mobilizações de rua cresceram muito. Aquela cena da Dilma indo para o Senado, ficando 13 horas respondendo a senadores, pra mim aquilo virou muito jogo. Agora, senador, qual que é o protagonismo que o PT tem, de fato, nesses movimentos que estão ocorrendo, nesses protestos? Eu vou retomar a pergunta, a primeira pergunta que eu fiz. Qual que é o impacto desses acontecimentos, de tudo que o PT viveu nos últimos anos, desde o Mensalão e agora, que culminou com o impeachment da presidente Dilma, mesmo que não tem uma ligação direta legal, qual que é o impacto para o partido? E que nível de protagonismo ele tem e deixa de ter nas ruas? Olha, eu acho que é diferente do passado, onde o PT era super hegemônico. Agora, o PT tá participando, mas tá jogando um papel maior às frentes. Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, outros partidos em condição de igualdade. Agora, o PT tá na frente também. Eu tenho participado de várias mobilizações. Vim aqui, inclusive, participar da mobilização de hoje, pelo Fora Temer, que tá pegando o país. E tem uma coisa que eles não conseguem interar do PT, com todos os problemas, que é o fato de nós termos feito inclusão social, termos governado para os mais pobres, para os trabalhadores, e essa parcela da população acendeu. O que eles estão querendo agora fazer é, em dois anos e meio, destruir todo o processo de inclusão social que houve. Mas o PT vai fazer o quê para não permitir que isso aconteça, para preservar o seu legado? Então, primeiro, a gente acha, é lutar no Congresso Nacional. Mas, para ganhar no Congresso, tem que ter mobilização de rua. Se não tiver mobilização de rua, eles vão passar o trator em cima dos trabalhadores. Porque oposição é minoria. Nesse momento, bastante. Claro. Então, lá no Senado. Só no Senado, nós não damos conta. Tem que ter mobilização de rua. A mobilização de rua vira voto de senador, vira voto de deputado. Eles estão falando aí, o ministro do Trabalho, ontem, falou de 12 horas por dia. Já teve um recuo, né? Já teve um recuo, porque a repercussão foi gigantesca. Eles querem o quê? Eles falaram de 12 horas, mas eles querem terceirização para todas as áreas. Você sabe que um trabalhador terceirizado hoje recebe, em média, 23% a menos do que um outro funcionário que faz a mesma coisa que ele. Terceirização, para mim, é redução de salários. Eles querem rasgar a CLT. É um projeto que diz o seguinte, o negociado vai valer mais do que o legislado. O que eles estão querendo é rasgar a CLT de Vargas, direitos consagrados lá atrás. A reforma da Previdência deles, além de aumentar a idade para 65 anos, homens e 63 mulheres, tem vários estados do Nordeste que a taxa de mortalidade é inferior a 65 anos. É o povo mais pobre que começa a trabalhar com 16, 17 anos. Não são os altos salários. É o povo mais pobre que é penalizado. Querem acabar com a vinculação do salário mínimo com benefícios previdenciários. Também é outra maldade. 70% dos aposentados hoje recebem o salário mínimo. Acabar com isso... Eu tenho dito muito o seguinte, eles falam do ajuste fiscal, mas não tem uma medida para andar de cima, para os mais ricos. Nenhuma para empresário. É um ajuste só em cima dos pobres. Quando se fala em mexer na CLT, está se levando em consideração o cálculo que é feito e a forma como é apresentada, a participação fundamental nas negociações, nas convenções trabalhistas dos sindicatos. Qual é a sua opinião sobre as estruturas sindicais hoje? Elas, inclusive, aparecem divididas neste momento político. Você tem uma parcela do movimento sindical, a força sindical, por exemplo, que está alinhada com o governo. É, a força sindical está alinhada com o Temer desde o começo. Na verdade, aqui, o que está por trás desse golpe, nós estamos enfrentando uma crise econômica. O Temer diz de forma muito clara para os grandes empresários brasileiros que a forma de aumentar a sua margem de lucro é apertar em cima dos trabalhadores. Porque você colocar o negociado na frente do legislado, o que acontece? Onde você tem sindicato forte, está tudo bem. Aí não tem problema. Só que a maior parte do país, você não tem sindicatos fortes, estruturados. Você tem alguns sindicatos, inclusive, que são conhecidos como pelegos, que têm ligação com o setor empresarial. Mas a maioria do país, os sindicatos são muito frágeis. Então, você pode passar por cima da CLT. Você pode facilmente passar por cima de conquistas importantes. férias, aumentar a jornada diária de trabalho. O vice-presidente da Fiesp, Benjamin Straimbuco, deu uma declaração, não fui eu, foi ele, dizendo que uma hora de almoço é muito. Podia ser 15 minutos. O presidente da CNI falou outra bobagem 15 dias atrás, falando de 60 horas... O Robson Andrade. O Robson Andrade de trabalhos semanais. Eles estão afoitos. Chegou a falar em 80. Chegou a falar em 80. Eles estão afoitos, tirando o PT. Você veja o que está por trás disso. Eles querem passar por cima. Volta a dizer. São direitos conquistados há muito tempo. Eu tenho repetido que é como se eles quisessem, de uma vez só, acabar com o legado do Lula, do Ulisses Guimarães, da Constituição Cidadã, e do Vargas com a CLT. Agora, o Partido dos Trabalhadores tem uma parcela importante de responsabilidade nesse momento difícil que está vivendo. Ele entrou na política, ele foi criado com um discurso da ética na política, de combate à corrupção, e acabou cometendo práticas que contrariavam o próprio discurso. Como explicar esse rumo que o partido tomou? O que aconteceu nesses 30 anos, 30 e poucos anos? Olha, você está certa. Nós temos que, nesse processo todo, fazer várias autocríticas no meio. Eu acho que o que a gente podia ter feito no primeiro ano do governo do Lula era acabado com financiamento empresarial de campanha, que é a base de vários desses problemas que nós estamos tendo. Devíamos ter feito democratização dos meios de comunicação, um bocado de coisa. Agora, veja bem, então o PT, quem cometeu erros, tem que pagar, de qualquer partido. Agora, eles construíram uma narrativa, aqui no começo desse processo de impeachment, como se o problema fosse o PT. O PT é a organização criminosa. Essa narrativa está desfeita. Por que o PSDB? Quantos delatores falaram do Aécio Neves? Quantos falaram dos caciques do PMDB? Na verdade, esse sistema político nosso tem que ser refundado, está podre. Ele vem desses financiamentos empresariais. Isso envolveu todos os partidos. O nosso erro foi ter entrado nisso, quando podia ter feito uma reforma política e mudado a página. Agora, você veja o seguinte. Há um tempo atrás, eles diziam que era só o PT. A nossa indignação com a cobertura da mídia é que é uma coisa seletiva. É seletiva. Quando é do PT, eles fazem uma festa. O Aécio Neves é impressionante, a proteção que tem em cima de Aécio Neves nesses órgãos da imprensa e também no poder judiciário. Quer dizer que não vale? Só vale contra o PT? Então, eu acho que nós temos que fazer a nossa parcela de autocrítica. Agora, o sistema político como um todo está podre, tem que ser refundado e tem que ter uma ampla reforma política no país. Agora, em que medida essas circunstâncias contribuíram para um avanço, para uma recuperação das forças conservadoras no país? A gente ouve hoje um discurso conservador e mesmo reacionário muito forte no país que a gente não escutava há 10 anos. Claro. De fato, houve isso. Eu acho que alguns dos nossos erros deram espaço para esse pessoal crescer. Agora, sinceramente, eles estão envergonhados. Porque a turma que foi pedir a saída do governo da Dilma de verde e amarelo, batendo panela, eles não estão confortáveis com o que tem aí. É o Temer todo enrolado, a cúpula do PMDB, esse governo. E eu acho, sinceramente, que eles não seguram por muito tempo. Porque é um governo muito frágil. Muito frágil. A popularidade do Temer tem... Qual que é o limite? Olha, eu acho que tem dois caminhos aqui. Primeiro, ele pode cair. Porque ninguém sabe. O Eduardo Cunha vai ser julgado lá pela Câmara com a pressão da opinião pública. Se for cassado, pode fazer delação. Tem outras delações dele. Então, eu acho que essas mobilizações de rua podem derrubar o Temer. Esse é o primeiro ponto. E pode vingar uma tese de eleição direta. Agora, senador, é muito difícil manter essa mobilização. A gente sabe o quanto é custoso ir para a rua. Mas está crescendo. Olha, aqui em Minas Gerais teve um 7 de setembro. Foi uma mobilização fortíssima. Em São Paulo eu tive domingo passado. 100 mil pessoas. E São Paulo está tendo movimento todo dia. Uma juventude de 16, 17, 18 anos. A gente sabe quando isso começa. A gente não sabe onde vai terminar. Se ele não cai, pode ser que ele caia. Ele perca as condições políticas. Aí tem que se achar uma saída. A saída, para mim, tem que passar pelo povo. Mesmo que ele não caia, essa mobilização, eu acho que vai impor uma força capaz de impedir a aprovação da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e dessa PEC 241, que é a PEC que congela investimentos em saúde e educação. Então, não vai ser moleza. Eles não contavam com isso. Eles não contavam com as ruas. Eles estavam achando que era tranquilo. Que iam tirar a Dilma, nós estávamos desmoralizados, o PT completamente sem forças. E eles iam passar o projeto deles. Como é que o senhor está vendo esse clima de tensão nas ruas? Eu acho que eles cometeram uma grande irresponsabilidade. Eu digo, inclusive, da ação policial. Eu acho que eles cometeram uma grande irresponsabilidade. Eles foram para um terreno agora que é de jogar, um terreno de luta de classes escrachada. Empresários com trabalhadores de um jeito. E vai ter reação do outro lado. Eu participei das manifestações de São Paulo nesse último período. Fui domingo lá em São Paulo. Inclusive, eu fui porque fui convidado para estar à frente da manifestação, na faixa da frente, para tentar ver se a presença de um senador inibia a violência policial. Estava lá com vários deputados, deputado Zaratini, Paulo Teixeira, com o ex-ministro Roberto Amaral, tem quase 80 anos. E ao final da passeata, nós fomos atingidos sem nenhum ato de violência, porque a gente está tendo um cuidado grande na passeata de impedir que tenha uma atuação de alguns depredadores. É muito comum, hein? Porque isso é difícil de evitar, não é? É, mas o pessoal do MTST, do Guilherme Boulos, da CUT, eles fizeram uma equipe de segurança lá dentro. Então, eles quando vêem, pum, que vão lá, eles voam para aqui, não. E tiram da passeata. Isso é fundamental, porque o que eles estão querendo do outro lado é passar a ideia de briga, de confusão, para assustar as pessoas a não irem às passeatas. Então, esse ato que eu participei lá no domingo não teve nenhum tipo de incidente antes, não teve nenhuma provocação do lado de cá. Aí, no final, na hora da dispersão, soltaram bombas em cima de mim, do ministro Roberto Amaral, de deputados. Tem uma gravação feita pelos jornalistas livres que mostra isso. Isso foi importante até para o Ministério Público, depois disso, que entrou e disse que vai acompanhar a ação policial agora nessas próximas. Agora, senadora, ainda retomando aquele rumo da conversa sobre o futuro do PT, esse é um ano eleitoral. Há prognósticos mais graves, assim, em relação ao desempenho do partido nesse ano, que ele pode sofrer uma grande derrocada e uma derrota e que ameace até a sobrevivência dele mais para frente. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que dentro do partido isso está sendo, está em discussão? Como é que está sendo tratado? Eu acho que as análises são precipitadas. Eu, sinceramente. Se esse pessoal vem com esse projeto todo de retirada de direitos de trabalhadores, eu digo uma coisa a você. que em 2018 nós vamos estar disputando para ganhar novamente a eleição. Essa é a minha eleição. Eu acho que isso rearticula forças. Eu vou dizer uma coisa. Tem um partido que perdeu mais do que o PT nesse processo todo. PSDB. Por quem? Eles, em 2015, acharam que a disputa era a Écio, a Alckmin e a Serra. Estavam todos... Acabaram entrando nessa aventura do impeachment. Perderam em popularidade. E hoje eles são sócios minoritários de um governo, que é o governo do Temer. Que é um governo fraco. Que não vai tirar o país da crise. Mas o senhor acha que eles tiveram a popularidade testada como? Tem pesquisas. O Aécio, em 2015, tinha 30 e tantos. Agora está batendo 14, 13. Caiu. Também teve as relações. Eles saíram da situação. Então, veja bem. Eles estão todos juntos no governo do Temer. Se o governo do Temer não vai bem, eles não têm condições de disputar com o candidato competitivo. Que vai ser difícil dizer, ah, não tenho nada a ver com isso. Então, eu acho que nós vamos ter uma mudança no quadro, uma virada muito grande. Eu acho que já está acontecendo. Eu te falo o seguinte, até pessoalmente. Seis meses atrás, nós, o PT, tínhamos um tratamento das pessoas nas ruas e agora já é outro. E acho que a semana do impeachment foi muito importante. Mas tem também evidências aí de... Nós tivemos aí um candidato do PT que foi agredido fisicamente. Não é nessa quinta-feira, né? Mas está mudando muito. Porque é o seguinte, eu acho que aquela cena da Dilma entrando ali, na semana, eu acho que muita gente que estava por fora desse processo do impeachment entendeu que aquilo era uma injustiça. Então, eu sou muito otimista contra o futuro do PT. Enganam-se os que acham que com esse processo estão acabando com o PT. Agora, senador, tem alguma possibilidade de haver algum projeto comum que surja dessa União das Esquerdas em torno dessas causas contra as medidas impopulares do governo Temer? Pode vir aí um projeto comum? O ex-presidente Lula chegou a falar numa frente para 2018. Como é que o senhor vê um cenário desse, a possibilidade? Olha, veja bem, esse golpe que a gente chama do golpe não é só o afastamento da presidenta Dilma. A gente tem que ver os próximos passos. Eu acho o seguinte, o nome mais forte que nós temos é o Lula. Mas eles sabem disso. E por isso estão tentando, de toda forma, pegar alguma coisa do Lula para tentar impedir o Lula de ser candidato. A expectativa é prender o Lula. O que é dito sempre é que o Lula pode ser preso. É uma campanha. Eles fazem o seguinte, eles procuram de tudo. É como se tivesse toda uma força, tarefa, tentando achar alguma coisa. E até agora não acharam nada. Não acharam nada. Mas eles querem tirar o Lula, porque o Lula é uma ameaça. Porque o Lula ainda simboliza o povo trabalhador nesse país. Enquanto o Lula for vivo, é difícil aprovar essa reforma previdenciária. Essa reforma trabalhista. Agora o Lula também tem hoje por tudo isso uma grande rejeição. Seria possível o Lula disputar em 2018 e reverter essa rejeição? O Lula hoje está na frente, só apanhando, sem falar nada, com a imprensa no massacre. Quando ele começar na televisão a falar do que ele fez, de como melhorou a vida do povo, do que ele fez das várias áreas sociais, isso é muito forte. Então eu acho que prender não tem como prender. Mas eles podem, por exemplo, tentar julgar ele em primeira e segunda instância para ele não poder ser candidato. Eles podem tentar fazer isso. Agora o partido está pensando em alternativa? O Lula já tem 70 anos, viveu o que viveu, tem uma história importante. O partido não pensa em uma alternativa? Não, nós podemos ter alianças, procurar outros nomes, você veja o PDT lançou o nome do Ciro Gomes, tem que conversar com o PSOL, com o PCdoB, podem surgir outros nomes. Então essa frente é possível? É possível. O fato é que não tem um nome natural. Nós não conseguimos construir nesse período uma alternativa ao Lula. O Lula ainda é o nosso único grande nome para ganhar uma eleição. Por isso que eu digo, esse golpe, estão falando o seguinte, eleição em 2018, tem uns que dizem, só se tirar o Lula. Tem gente falando em parlamentarismo. Por que o parlamentarismo? No parlamentarismo você tira o povo do processo. O que eles estão querendo com tudo isso é tirar o povo do processo. Porque o povo pensa diferente das elites da Avenida Paulista. O povo quer mais saúde, quer mais educação, e eles querem outra coisa. Eles querem um ajuste fiscal de longo prazo. Eles querem... Então veja bem, eu estou convencido que o que está por trás de todo esse golpe é você dar uma certa pausa democrática, tirar o povo, já que eles perderam quatro eleições, eles estão querendo agora impor o seu programa. Foi por isso o motivo do golpe. Ninguém seria eleito com essas propostas. Senador, nós estamos assim, poucos dias após o impeachment propriamente dito, o senhor esteve na linha de frente quase o tempo todo, o tempo todo até onde a gente pode ver, nessa batalha que foi no Senado, o processo final do impeachment. Qual que é o sentimento? É um sentimento de ressaca que fica depois de tudo que se viveu? Enfim, o senhor disse que é otimista, mas qual o sentimento que fica depois de um julgamento desse? Claro que a gente sai com um sentimento de muita injustiça que foi cometida, em especial com uma mulher contra a Dilma. Mas eu diria que é o recomeço. Eu não parei, inclusive, para descansar, porque está tendo tantas mobilizações. E eu acho, sinceramente, que a gente pode retomar uma ofensiva no curto prazo de tempo. Esse pessoal foi muito irresponsável. Eles deram um golpe sem base jurídica alguma, com as digitais de Eduardo Cunha. formaram um governo que esse governo, Temer, Geddel, Eliseu Padilha, Satuã não tem estatura para comandar o país. Então fizeram tudo de uma forma tal, que infelizmente vão colocar o país num impasse. Porque não tem como recuperar a economia com esse plano do Temer. Hoje o prioritário, sabe o que seria? Você está discutindo medidas para a economia voltar a crescer. Mas eles vêm com um plano de austeridade em longo prazo, que vai piorar a situação econômica. Então eu diria que, do nossa parte, tem um recomeço. No meio da derrota, a gente sai com mais força, com mais vitalidade, organizando essas manifestações para tentar impedir retirada de direitos. E eu acho que a gente vai recumular forças rapidamente. Sinceramente, eu acho que até 2018 nós estamos com muita força para voltar a dirigir esse país. O senhor permaneceu no partido, no meio desse, enfim, de todo esse burburinho, de todas essas dificuldades. Você permanece, vai ficar? Permaneço. Eu não sou de abandonar o barco no meio da tormenta, não. Pelo contrário, nessa hora que a gente tem que estar junto, corrigir os erros, mas pensar um futuro. Eu acho, eu tenho uma certeza, essa direita brasileira é tão irresponsável do ponto de vista social que um governo dela vai aumentar a desigualdade, vai aumentar o desemprego. Nós temos que fazer o quê? Nos preparar para voltarmos bem melhores, corrigindo vários erros que houve nesse período todo, de várias práticas que não deveríamos ter entrado, e com a política mais clara. Aí não é para fazer um outro governo de conciliação com a Rede Globo, com a... Não. Fazer um governo de grandes transformações do país, de grandes reformas. Então a gente tem que se preparar para voltar, porque eu tenho certeza que nós vamos voltar em breve, porque eles não têm compromisso social com o povo mais pobre, e esse povo brasileiro não é bobo. Esse povo brasileiro sabe, ele conquistou direitos nesse período. Ele não vai admitir que retirem de forma tão bruta esses direitos que foram conquistados no último período. Senador, foi um prazer ter o mundo político. Prazer. Eu conversei com o senador Lindbergh Farias, ele é do PT do Rio de Janeiro, veio ao BH participar de um encontro com professores da rede pública e participar de uma manifestação contra o governo. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.